Cidade abrante, só cidade florida, de ondas e brilhantes, de beleza fluida. Lindo teu tejo, teu velho castelo, caminho do ribatejo, de um passado tão belo. E com esse castelo, teu altar, e com as tuas tão velhas muralhas, queremos saudar-te, mensagem de amor, mas a conquista haste, um grande conquistador. Tua bem-posta, a cantar-te diz, que se sente feliz, com honra desta festa. Tua bem-posta, assim te vem saudar, porque não quis faltar, mas a marcha bem modesta. Cidade abrante, só cidade florida, de bonitas cores, com suas fons carridas. Assim é nobre esta tua riqueza, de janelas floridas, és cidade princesa. Tua bem-posta, a cantar-te diz, que se sente feliz, com honra desta festa. Tua bem-posta, assim te vem saudar, porque não quis faltar, mas a marcha bem modesta. Adeus abrante, só cidade florida, de bonitas cores, com suas fons carridas. Assim é nobre esta tua riqueza, de janelas floridas, és cidade princesa.